Música Atenção aos eleitores de Mato Grosso. Nas eleições gerais deste ano, o horário de votação será das 7 às 16 horas. A mudança se dá por determinação do Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu pela uniformização do horário de votação em todo o país, tomando como base o horário de Brasília. A uniformização nacional do horário de votação foi aprovada de maneira unânime em dezembro de 2021 pelo Pleno do TSE. A Justiça Eleitoral orienta que o eleitor se atente para a nova mudança e ainda orienta que o eleitor consulte antecipadamente seu local de votação, a fim de evitar transtornos. Além de Mato Grosso, eleitores do Mato Grosso do Sul, Amazonas, Rondônia, Roraima e Pará terão a votação iniciada uma hora antes. Já no Acre, a votação começará duas horas mais cedo e em Fernando de Noronha, uma hora mais tarde. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO. Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul